Olá pessoal, aqui é Davi Almeida, sou gestor de carteiras autorizado pela CVM e hoje vamos falar sobre o Nuzi, que é um ETF que opera opções. Isso aqui é Invest TV, fique ligado! Lembrando para você não esquecer de seguir a gente lá no Instagram, tá? Invest Opções, a gente está com conteúdo exclusivo lá, todo dia, falando sobre opções. Então sigam lá! E aqui no Linktree, no primeiro link na descrição do vídeo, você pode ter acesso aos alertas de trade, você vai receber alertas de trade diretamente no seu e-mail, além de ter acesso à lista de espera do curso Invest TV e da mentoria exclusiva. Bom, Nuzi, né? Nuzi é o nome desse ETF, ele é um Exchange Traded Funds. ETF é, que é na verdade, um fundo de investimentos que tem ações negociadas na Bolsa, tá? O ETF não é nada mais do que isso. Bom, quem administra esse ETF é a Nation Wild, tá? Que é uma empresa gigantesca lá nos Estados Unidos. O Nuzi só é negociado na Bolsa Americana, tá? Então, para você operar ele, comprar, vender, operar opções dele, você tem que ter uma conta que você opera lá nos Estados Unidos, tá? A Nation Wild é uma seguradora lá, uma financeira enorme, gigantesca, aí uma das maiores empresas do mundo, né? Uma das maiores dos Estados Unidos, certamente. E eles operam vários ETFs lá nos Estados Unidos. O Nuzi é um deles. Bom, como funciona esse ETF, né? Como é a carteira dele? Basicamente, ele replica um índice lá chamado de Nasdaq 100, tá? Esse Nasdaq 100 é um índice onde estão as 100 maiores empresas da Nasdaq, tá? 100 maiores em valor de mercado, tá? Então, obviamente que o Nasdaq 100 vai mudando conforme as 100 maiores empresas de valor de mercado vão mudando, né? Mas, basicamente, ele é percentual, tá? Quanto maior a empresa, maior o percentual dela nesse índice Nasdaq 100. Então, ele replica, o Nuzi replica esse índice, tá? Então, a carteira dele, que é a do Nasdaq 100, tá assim hoje, ó. Apple, tá? É a maior posição, com 11,69%, que é a maior empresa da Nasdaq, né? A segunda maior é a Microsoft. Microsoft, então, é 10,62% da carteira. E aqui estão os percentuais, ó. Vai diminuindo por empresa, tá? O total são de 100 empresas que compõem o Nasdaq 100. Então, ele é bem diversificado, né? Você investindo no Nuzi, você tá, na verdade, investindo em 100 empresas, as 100 maiores empresas da Nasdaq. A Nasdaq, pra quem não sabe, é a bolsa das empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Como que é essa estratégia do Nuzi com opções? Basicamente, eles fazem apenas uma operação, que é a venda coberta de calls, tá? A tradicional venda coberta de calls. Qual strike eles fazem, né? Eu pesquisei, tá? Eles fazem um strike que tá muito próximo ali do Etemani, tá? Na verdade, eles fazem fora do dinheiro, é OTM, mas é um pouquinho OTM só. Ela é bem perto ali do dinheiro, tá? Então, são os strikes aqui, at the money pra out of the money, tá? Então, é bem próximo ali, entre o ATM e o OTM, que é feita essa venda coberta. E o que eles fazem com o prêmio que eles recebem na venda coberta? Eles distribuem dividendos, tá? Então, você recebe dividendos quando você investe nesse ETF aqui. São dividendos bem gordos, na verdade, pros Estados Unidos. Bom, eles distribuem 100% em dividendos? Não, né? Um pequeno percentual, eles compram puts, tá? Fora do dinheiro, tá? É bem pouquinho. Pra ter uma proteção contra quedas, uma queda muito expressiva, tá? Então, uns strikes bem fora do dinheiro, umas puts lips, né? Umas puts mais longas. Eles fazem a compra dessas puts aí, com um pequeno percentual do prêmio da venda das calls. Bom, como tá esse ETF hoje, né? Janeiro de 2022, ó. Depois de um bom 2021. E o dividend yield, ó. 8,47% ao ano, tá? É um dividend yield bem alto lá pros Estados Unidos, né? Então, é uma alternativa legal pra você montar uma carteira de renda passiva. Você vai diversificar seu patrimônio em mais de 100 empresas. Vai estar investindo nas maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Consequentemente, as maiores do mundo. E vai estar ainda recebendo uma renda passiva. 8,47% ao ano de dividendos. Bom, e opções, né? Existem opções lá? Existem negócios com opções, tá? A liquidez é boa? Não é boa, tá? Ela não é ruim, mas também não é uma liquidez muito alta. É um ETF, é novo, né? Ele começou ali em 2020. Então, os negócios com opções não são muito frequentes. Não tem muita liquidez. Mas sim, você consegue operar, principalmente nos strikes ali mais perto do dinheiro, né? Então, pra você que investe lá nos Estados Unidos, fica aí uma dica. Pra você operar opções, sem precisar efetivamente estar lá fazendo trade, né? Você se beneficia da venda coberta. Uma estratégia vencedora com opções. E sem precisar você estar lá operando, fazendo venda coberta. Você simplesmente compra ali uma ação do Nuzi. Uma cota do Nuzi e CTF. Legal, pessoal! Gostaram do vídeo? Então, se você gostou, deixe seu curtir. Isso ajuda bastante o canal a continuar postando esse tipo de conteúdo. Não esqueça de se inscrever, caso você não seja inscrito no canal. Meu nome é Davi Almeida. Essa aqui é a Invest TV. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.